Agora sim, atenção, um viu já aqui, é o seguinte ó, vai rolar um tweet casting agora, por favor, quem estiver ao vivo aí, apenas um viu não vai rolar. Ah, então ó, a regrinha de sempre, quem estiver assistindo, se estiver ouvindo bem, manda uma mensagem que está vendo e ouvindo, não vale a Pamela Galo, outra pessoa por favor, se estiver vendo e ouvindo, já manda uma mensagem aí dizendo que está tudo ok para a gente fazer um tweet casting aqui. Ah, casal em crise, quem estão esses caras vendo e ouvindo muito bem, quem mais? Ouvindo bem, Helena Nogueira, mais alguém aí, só para a gente mandar sequência? Vendo e ouvindo, o F.C. Eduardo Faro. Bom, já disse na Twitch Can de ontem, vou dizer hoje, quando a gente termina... Caiu, caiu aí, caiu aí, voltou, voltou? Tocou, tocou o celular aqui. Beleza. Desculpa, caiu, a Twitch Casting caiu aqui, vamos lá. 119 pessoas ao vivo agora. Então é o seguinte, quando a gente termina a Twitch Casting, expliquei ontem, expliquei de novo. Ela fica gravada e fica o link. Então as pessoas clicam no link às vezes e está vendo uma gravação e fica mandando mensagem conversando com a gravação. Para você não pagar esse mico, a regra é fácil. Se você está assistindo isso agora, é uma quarta-feira e são 5 para as 8 da noite, no horário de Brasília, é porque você está ao vivo. Se não é esse horário, você está vendo uma gravação, beleza? Então vamos lá. Hoje é o segundo dia de gravação e o que aconteceu é que o cronograma já foi para a roça já, atrasou legal, era para estar com todas as guias prontas hoje. Então finalizou umas 10 guias e começou a gravar os baixos. Mas no decorrer das gravações aí a gente põe o cronograma em dia. Vamos lá para a sala de gravação lá, para vocês ouvirem um baixo e a gente poder encerrar a Twitch Casting de hoje. Porque a gente não quer por enquanto revelar muita coisa, só alguma coisinha para vocês ficarem mais ou menos por dentro aí. Vamos lá? Deixa eu apertar aqui. Estamos aqui com o Ricardo. E aí moçada? O Guilherme está aqui zoando baixo, é ele que deixa o baixo solto nos lugares aí que onde não pode. Uma palhinha rápida só sobre isso aqui, Ricardo, que é uma coisa que você trouxe para cá hoje, que é um brinquedinho. Isso. O que que é? É, esse aqui é um pedal mais usado em baixo, tanto para live quanto para estúdio, ao vivo ou estúdio, que ele realça os graves e os agudos, né? Ó, fala alto porque a galera reclamou que o áudio estava baixo, beleza? O áudio está baixo. Esse aqui é um pedal usado para gravação de baixo ou ao vivo, né? É, que realça os graves, realça os agudos e a gente está usando aqui para gravação, passando por uma pré-amplificação também aqui, né? Ah, vintage. Nossa sonoridade mais calorosa, o som do baixo ficou bem legal, viu? Ok, dá para a gente ouvir um trechinho do que ficou gravado aí só baixo, mas nada, Ricardo? Vamos, deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar o Gui para os fãs deles ficarem felizes. Dá um alô, Gui, para a galera aí. Vamos lá. Gentil como o sol do meio-dia. Vamos abrir isso. Vai mostrar o nome da música? Não, não, mostra... O nome é provisório, né? Nome provisório. Vamos ouvir aqui, então. Põe o volume aqui, vou ficar perto das caixas aqui. E lá em cima? Piar. A, é. Ops! Acabou Acho que por hoje Tá legal já Chega muita informação Onde mais é ruim A gente volta outro dia Você fica ligado O nosso Twitter aí Pra que Enfim Tchau Ricardo Falou moçada Tchau Super Gui Tchau Pan Dá um tchau pra galera Valeu Beleu 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 Tchau 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 Tchau